Tem que derrubar, tem que derrubar mesmo, tem que derrubar o cara aí, mano Ele toda hora tá batendo nos carros aí, mano, esse cara aí, ó Fica esperto aí, mano, ó Já bateu no meu carro Que carro você tá querendo vender aí, dá o papo O Mini Cooper Sinal O Mini Cooper Sinal O Mini Cooper Sinal Todos esses carros tão aqui pra vender? Todos esses carros, mano Mas esse carro aí que o cara bateu de bicicleta toda hora, tá valendo menos agora? Não, não, isso é obra de Deus, mano É, obra de Deus, é, mas é fácil de fazer, né, mano Pode crer Cadê, cadê os carros ali? Cadê os carros do lado de lá, mano? Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho Mano, eu tô com algema no pulso, véi Que porra tu deu algema no pulso, mano Pô, dá o papo aí, vocês que botaram essa algema aqui em mim, né, véi Que porra é isso aqui, véi Caralho, mano, tá descolando Eu não consigo tirar, véi Pô, esse carrão aqui, você tá querendo quantos nele? Esse aí tá mexidão, véi Tô pedindo 180 nele, bicho Você pagou 180, eu pago 100 nele, né, não? Não, pô, tô pedindo, tô pedindo Ah, você tá pedindo 180? Isso, isso Porra, mas tá caro esse carro aqui, mano Não, não, pô, tá, não Todo mexido, quer ver? Tá porra, véi Não, não, tô dando uma olhada, tô dando uma olhada Calma, cadê o outro carro? Quem quer o dono? Quem quer o dono? Aqui, ó, o carro de barato Esse carrão aí tá quanto, irmão? 5 mil? Caralho, mano Aí sim, tem até capota, véi É, cara Tá porra Aí é um carrão, hein, mano Fica pra você com essa bosta de carro, seu trouxa do caralho Pode crer, mano Talvez eu pegue esse carro aí, hein, mano Só um tempinho aí, véi Calma aí Deixa eu ver aqui os outros carros aqui, mano Todos os carros aqui tá vendendo, né? Ah, tá Tá porra, só carro feio do caralho, véi Olha só que banho de porcaria, mano Pô, esse fusquinho aí eu não tenho não, velho Talvez eu compre um fusca Ó, fusquinha rosa, pá Fuscão é massa, hein, mano Fuscão de 38 olhos, véi Tá parecendo uma serpente essa porra aí, mano Tá de boa Deixa eu ver aqui Ah, até o carro do gás, mano Tá vendendo o carro do gás aqui, ó Quem é que tá vendendo o carro do gás ali, mano? Vocês dois? Não, não, não Do gás não Caralho, do gás é massa, hein, mano Pode crer, não tá vendendo o carro do gás, não Porra, o carro do Batman aqui, véi Caralho, é só carrão, mano Aquele carro ali também é bonito, hein Mas é caro, véi Não vou preocupar carro caro, não Ah, tem uns carrinhos aqui mais ou menos, hein, mano Tem um carro que eu queria comprar Esse aqui, ó Rebaixadão aqui, ó Esse é bonito, tio De andar, hein, mano Quem é que tá vendendo esse carro aqui? Esse branco? É o de preto aí, ó Capturaram, sabe? Quanto que tá esse carrão aqui, irmão? Esse aí tá por 195 mil O cara tá vendendo Você tá ficando doido, porra Pois é 195, mano E esse carro aqui, preto, aqui? Ah, esse daí tá mais barato, né Esse aí tá por 95 mil, se eu não me engano 45? 95, 45 Ah, pode crer, porra Caralho, 45 é melhor do que 95, porra É Exatamente Porra, que carrão do caralho, mano? Não tem esse aqui, não, hein Esse de 95 aqui, como é que a gente faz? Pode dar um testado Deixa eu dar um testado esse carro aí Tira ele aí Cara, é o seguinte Quem não viu a live ainda Mano, que roubalheira que deu naquela live Puta que pariu, mano E adivinha O que aconteceu em 57 vídeos Que não aconteceu em 57 vídeos Quando aconteceu na live Você acredita, mano? Que eu tomei uma bala na live, mano Olha as ideias Não comei nenhuma no vídeo Eu faço uma live e tomo uma, velho Pô, aquela live ficou maneira, mano Se você quiser ver Só o membro agora consegue ver a live gravada, mano Fala aí, fala aí Inferior, pode ser Como é que é o negócio? A testa branca ali Ela é a mesma coisa da preta Só que ela tá tudada Mas como é que é a mesma coisa? Esse valor é 100 mil, rapaz Não, é por causa que ela tá tudada a branca, entendeu? Aí você vê a velocidade dela normal Ué, mas tira a preta ali, pô Paz, a chave não tá comigo não, cara Aí me quebra, aí me quebra, pô Deixa eu ver aqui no celular aqui, calma aí Então se você quiser, guys Vê a live que você não viu, seu trouxa Você vai ter que virar membro do canal E assistir, vai lá na aba comunidade E vai tá lá a live, mano É só assim pra você coisar O que que é, irmão? Você tá olhando a S10? É a preta ali, mano Leva a branca, pô Tá full também? Não, eu quero ver a preta, mano Calma aí, gente Calma aí, gente A branca não tem rádio Mano, eu quero carro preto, mano Por que que eu tenho que pegar a branca, carai? Carro preto tá 95 Deixa eu ver o mecânico A minha tá full Tá, mas e aí, mano? Não tem rádio, não tem porra nenhuma Tá quebrada a porta de trás Olha lá Não tem nada, porra Que 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 é full é essa, velho? Tá full quebrado, mano Olha isso Aí tá de brincadeira, mano O cara vai comprar Sequestrar o cabelo rosa pra comprar assim Vou comprar a branca, carai, porra Aí, 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 aí Quebrando tudo Quebrando tudo, porra Aí vai valer menos de 100 mil já, velho Quebrou o carro Ele tá vindo aqui, o cara da S10 Demorou, demorou Deixa eu parar no meu celular aqui Calma aí Porra, bando de trouxa do carai, velho Então é o seguinte Se você quiser ver a live Que você não viu No domingo Tá muito boa, mano Juiz ladrão do carai, mano Nossa, velho Vê aquele futebol que vocês vão ver, mano Você vai ficar doido, mano Tanta roubalheira que teve naquele futebol, velho E depois também a bala que eu tomei Que, na real Só fazer live Tomei uma bala Olha as ideias Então vê lá A live lá Vê a live Se você quiser Vira em membro Tá 3 reais, se eu não me engano Ver a membro Deixei bem baratinho aí Vira em membro E assiste a live Vai na aba comunidade Vai tá lá Acho que é 3 horas de live, mano 3 horinhas de RP aí pra você Demorou? Então Ah, você é dinheirista Eu quero ver sem pagar, mano Quando tiver a live Você assiste, seu trouxa Agora se você quiser assistir Já vai vir a membro Vai pra casa do carai, tiozão Já volto Vambora Quero pegar aquele carro Olha o carro branco Do nada ficou com Com tudo Olha lá O carro branco ficou com tudo Olha lá Do nada Do nada O cara achou a porta E os rádios atrás Olha as ideias Puta que pariu, velho E aí, mano Esse carro aqui Já perdeu 50 mil de valor Tá ligado Você bateu Fez um monte de coisa, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se vale mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse carrão aqui, guys Porra, bicho é doido, hein, mano Só que ele é lerdo, né Olha aí O carro fumaçando Ixi 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 Quero não Quero não Quero não Quero não Já peguei o carro fumaçando Que porra é essa, mano E cadê o motor desse carro, mano Não tem nem motor, porra Ah, tá de brincadeira isso aí, porra Tá de doideira, mano Quer vender as paradas aqui Nem existe 5 mil de desconto O carro andou e quebrou 500 conto é muito caro, parça 500 conto é muito caro Pode crer, pô Pela o carro aí, mano Por isso ele tá querendo vender, né Tá de safe, então Ó a mecânica aí, ó A mecânica aí, ó Chegando aí, ó Chegou aí a mecânica aí, ó A mecânica é o dono do cara Porra Tomou um retão no olho aí, ô mecânica Tomou um retão no olho E agora, ô mecânica Como é que funciona O negócio tem nem motor Ah, esse aqui é motor É nova geração Explica pra nós, ô mecânica Como é que é esse motor Explica pra nós Vamos lá Ele é embaixo ali Embaixo do volante Ele é nova geração Ah, ele é nova geração Embaixo do volante Porra, mas o volante Não é ligado as rodas Como é que vai ficar a parada aí Não, ele fica ali Entre o volante E a parte ali Que vocês conseguem ver aí, mano Eu não consigo ver não Eu tô vendo aqui Não consigo não Onde que tá a mecânica É o painel É o painel de mecânico aí Ele mexe ele no Android Pode crer Sua mão foi até o motor Engraçado que eu não vejo O motor do carro Pode crer, pode crer Agora eles valem uns 10 mil Não vale nem 5 mil, mano Essa porra aí Mas tá de boa Deixa eu dar uma testada aí Calma aí Leva por 10 Carro lixo do carai, mano Já vou sair daqui, guys Calma aí, mano Olha o tanto de carro Que tem aqui, tio Os caras tão querendo vender Baixa o capu aí, mano Baixa o capu aí, tio Olha o pé aí, mano Olha o pé 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 aí, meu Olha o pé Meu Deus O carro já vai quebrando Enquanto anda, velho Calma aí, meu cara Que isso, mano O carro do cara, velho Vamos dar volta aqui Em volta aqui Calma aí Ó Ah, que carro lixo Deixa eu ver com a minha pessoa Meu Deus, mano Que carro não dá pra enxergar nada, velho Na frente Porra, o carro é bonito Tá ligado por fora Mas por dentro é uma porcaria, mano Não tem como enxergar, velho Nosso filme tá muito forte Deixa eu ver Tranquilão Tranquilão, mano Maneiro o carro Gostei, gostei, velho Gostei do carro Ficou maneirinho Aproveitar pra vir aqui com o carro Aqui, né, velho Deixa eu dar uma conferida aqui Tá ligado, velho Olha como é que tá o negócio aqui Pô, os caras trouxeram aço bruto pra cá, mano Que isso, doido Isso, mano Que trouxa do caralho Vai ter que fazer suspensão Esses arrombado, hein Tem que fazer suspensão E os caralho, tio Alguém tá pegando o carro aqui, eu acho Pegou não Pegou não Que susto da porra, velho Se rouba esse carro Eu tô ferrado, tio Vambora, vambora Vou escraxar o carro do cara, tio Vou escraxar com esse carro lixo, mano O cara já tá ficando doido Mas já teve que ter uns 5 minutos Que eu saí do local lá, já, velho Só tô testando o carro, tá ligado, mano Cada um testa do jeito que pode testar, tio Vem com esse papo, não, mano Belo carro, hein Belo carro, hein Batei porra nenhuma, tio Nem gostei Bateu na traseira, tio Bateu nada, tio Nem gostei, pô Tá tudo maçadão, maçadão Caralho, pô Belo carro aí, mano Mas é maneiro quando você tenta enxergar ele de dentro, né, velho Que é meio louco, né, velho É, loucão, esquema novo, né É, esquema novo Só tem que dirigir olhando pela porta, né Pois é, por isso que eu não compro esses carros Pode crer, pode crer, mano É Mas o que bate mais loucura na minha cabeça É o seguinte É o sem motor, né Não, é mais a parte do carro que é um Chevrolet, correto? Aham, tá com pneu de Porsche Que porra é essa, mano? Olha lá, olha lá Quebrando o carro, tudo E aí, como é que fica, mano? Como é que fica aí, mano? Porra, dá uma bicuda logo, porra Dá uma bicuda e já resolve isso aí, velho Calma, é meu mesmo? Porra Pneu de Porsche, caralho Pois é, pneu de Porsche, brinca Hum, alguma coisa tá errada nesse carro aí, velho Não tem motor É da Chevrolet e pneu de Porsche Eu não sei não, velho Só mistura isso aí, velho Pô, cara, batendo no teu carro ali, velho Tia Azul Aí, eu ouço Eita porra Caralho, que retão, velho O moleque ficou puta ali, tio Eita Isso é estranho, estranho, mano Cara, eu tô safe, mano Esse carro remendado aí, mano, tá louco, velho Eita porra Eita porra A briga aí, resolve aí, tio O cara já deu retão Já tá ganhando já, porra Tá de boa Tchau, não tomou retomar Já atissei a porrada, já, tio Eita porra Puxou machadinha, pai, mano Tem que ir na mão Tem que ir na mão Tem que ir na mão Tem que ir na mão, tio Na mão Sem negócio de machada aí, não, porra Porra É isso aí, porra Só atissando a porradaria, tio Tá de boa aí, mano Valeu, belo carro aí, mano Mas porra, você remendou de tudo, velho É? Ó, mecânica, ó, mecânica Ó, sem motor Carro da Chevrolet E tem pneu de Bosch, mano E não dá pra ir olhar pelo vidro, tá ligado? Uai, mano Com esse monte de detalhe aí Eu pago 50 mil, velho Em duas vezes, velho Mano, essa caminete velha aí Eu não pago nem Nessa desgrama, velho Vambora Vambora, vambora daqui, velho De acordo, velho Dali da rua ali Seu cabelo é verde Aqui é rosa, velho? Como assim? Isso aqui é gel antitranspirante, pô É que de longe Ah, pode ver Fica verde Por quê? Porque o céu É azul É azul E as gramas São verde, pô Então fica verde O cabelo Aí quando você chega perto Fica rosa Por que fica rosa? Porque tu fica em choque, tá ligado? Vê quando você fica em choque Seu olho fica rosa, pô Visão de ótima Exatamente, pô Exatamente, caralho Vou te perguntar Aquele último carro lá O rosa, rosa, branco lá Quanto que tá? De quem é? Ele tá 380 aquele lá Caramba, é a velocidade Ou o valor dele? Não, o valor, pô Tá porra, mano Tá caro, tá caro Bora dar uma olhada nele lá Caralho, o cara fez um pênis na barriga Que porra é isso? Caralho, mano Essa tatuagem sua Você já reparou Essa tatuagem sua, mano? Isso aqui, ó Descendo aqui No meio da sua barriga, mano Essa parada Descendo no meio da sua barriga aí, mano Não dá pra ver Tem 30 tatuagens Em cima da coisa do cara, mano Já foi tatuador, pô Tatuador te zoou, hein, mano Caralho, tá uma parada de Roma Descendo a sua barriga aí, véi Queria fazer tudo de teste aí, pô Ixi, véi Cada um com o seu, né, mano Tá de boa, pô Pode crer, mano Deixa eu pegar meu carro aqui, mano Que aqui não vai ter carro nenhum pra comprar, pô Tá muito caro Tá muito caro, muito caro, mano Eu queria mais comprar um carrinho, tá ligado? Básico aí, mas não tem carro básico não Tá certo Boguezinho, boguezinho Tá caro, tá caro, mano Bando de trouxa do caralho Vai roubar na casa do caralho Paguei 75 mil 60 nesse carro? 60? Não, vou 60 Colete, eu tô perguntando É 60 nesse carro, pô Você que falou que é, caralho Não, você que falou 60 nesse carro, mano Irmão, deixa eu dar um rolê nessa daí 60? Não, faz 51, pô 50 redondo 55, 55 52 e 200 52 e 500 52 e 375, Neide e você Vai, vai 53, vai 53 52 e 380, mano 53, pô 53, mano 52 e 900, então Vai, pode ser Pô, mas aí você ganhou no lucro aí, mano Ela vai fazer 52 e 500, pô Tá de boa, tá de boa, mano Como é que a gente vai fazer isso daí? Fazer a transferência aí, irmão Eu te passo a chave dele aqui, pô Demorou, passa aí Chega aí, chega aí Aí sim, mano Belo carro Gostei daquele carro ali, hein, mano Melhor que tem até aqui, hein, velho É, caralho Porra, bichinho é bom pra caralho na reta Passa aí Pronto, cara Comprei um carrão, tio Vou usar ele hoje, mano É aquele carro que eu vou usar hoje Top pra caralho Vou dar equipada nele Vai ficar de boa Melhor ainda, velho Como é que é o negócio Se liga, mano Agora vocês estão vendo antes Olha como é que esse carro tá Já tá top, tá ligado, velho É um carro que agora eu vou começar a usar Mano, olha a primeira pessoa disso aqui, velho Olha isso aqui, velho Que negócio doido, mano Não tem carro rebaixadinho assim pra gente usar, tá ligado, velho Agora esse daqui, mano Tem um cara preso ali atrás do negócio de peça, velho Caralho Vocês estão vendo antes, velho Agora vocês vão ver o depois, mano Que eu vou meter o louco nesse carro aqui, tio Vou equipar ele de um jeito, mano Opa, doutor Beleza Tranquilo, mas tem mão perfeita aí, mano Ô, Elvis Pode crer, irmão Tô, dá um tapa nesse carro aí, mano Você consegue deixar esse carro top, irmão Vamos lá, pô Demorou, demorou Bota ele lá Agora vocês vão ter eu vendo antes Agora olha o depois isso aqui Olha o resultado agora, tio Caralho, velho Agora o carro ficou sinistro, mano Olha isso aqui, velho Ó Ó a potência, ó a potência, mano Nossa, mano É outro nível, velho Vou na mão certinha aqui pra não bater, mano Que isso, velho Agora eu achei o carro correto, mano É esse carro que eu queria, mano Ó Caralhos Melhor carro que tem, mano Olha a velocidade que o bicho chega, velho Freio bom Agora Agora eu vendo esse carro aqui por uns 200 mil, velho Porque eu gastei nesse carro Tá de brincadeira, velho Nossa Vamos embora lá pra loja, lá Vamos dar uma olhadinha Depois a gente vai na favela Tem que fazer algumas coisas também, mano Vambora, vambora, tio Tá copiando o carro aí, mano? Porra, eu te mostrei na gloria Meu gol lá na garagem Caralho, porra Dois taxis agora, pô Dois taxis o quê, pô? Esse carro aí é foda, tio Tô tanto do meu golzinho que tem de igual, pra falar Pode crer, mano Tá igual pagodeira, hein, mano Caralho, só pra contrariar Eu não fui na favela Cantei, 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 cantei Caralho, tá igualzinho, pô Pode crer, você é uma de cantar Tá aqui no que? Tá aqui no PC? Não tem nada, não Só vim falar com o Chico mesmo Pode crer, pode crer Gostou muito do meu carro, pra falar Ah, seu carro é maneiro Parece o meu, né Obrigado Pode crer, pô Será que o meu foi primeiro, né, pô Vamos bater um X1 aí, mano A corrida aí que ganha Quem vai pegar melhor na reta Com o mesmo carro Demorou, então, velho Só deixar aqui Falar com o pessoal aqui dentro Rapidinho que eu já volto Você tá fugido, velho Vou pegar o Nitro Vou pegar o Nitro aqui, guys Na reta Vou botar o Nitro, tá ligado, tio Vou sumir na frente dele Se liga, ó Se liga, se liga, se liga Bora aqui, vamos embora aqui Aí, aí Falei, cara, lá Na rodovia ali, pô É o principal ali embaixo, ali Calma aí Chega aí Só seguir, pô Que banana, o caralho Chega aí, chega aí Tá fugido Mas valendo alguma coisa Vou fazer valendo alguma coisa, tio É ruim Ganhando 50 mil, velho 50 mil Só pra apagar logo a parada, tio Apagar logo o carro Calma, calma, calma Vamos ficar aqui, na subida Carro bom tem que ser bom de subida Aí, ó Valendo alguma coisa Valendo alguma coisa Bora o quê? 2 mil pontos, bora 2 mil? É Até onde? Até a ponte ali na frente? Até a... Até a... Até a prisão Até a prisão, mano É Demorou até a prisão, hein 3 3 Vai até a prisão Até a dependa da Thor? Até a dependa da Thor? É, melhor 3, 2, 1 Vai Vai precisar de usar? Vai precisar de usar, mano? Vai precisar de usar em você a parada, mano? Não vou usar agora, vai Ué, cadê a parada que eu falei pra usar? Ué, não usou, mano? Cadê, tio, nitro? Eu não peguei o nitro? Nossa, o nitro bugou, acho que eu não consegui usar o nitro Até a Thor, ganha aí, velho Até a Thor, aí GG, tiozão Pô, eu ia buscar, eu ia buscar Eu ia buscar Foi doisão, aí, ó Vai, fala conta aí, fala conta Ah, que conta? Dia na mão, tio, hã Ah, tô sem dia na mão, deixa eu sacar ali Caralho, saca lá, saca lá Bora voltar, bora voltar Saca com meu saco, pô Chega aqui Pô, vamos voltar Não pega nunca, tiozão Não entendi por que que não coisou, velho Meu Deus, vai dar ruim a polícia Putz, se fosse polícia ia dar ruim, velho E acho que é a polícia mesmo, velho Só que o cara não tá com o uniforme ainda, mano Tá, porra Valeu, mano Qualquer coisa que quiser a mais aí Só dá o toque Fechou, fechou Valeu Mas, ó, ó Não vou curtir o brilhão, hein Hã? Esse vai ter dois táxi na cidade Pode crer, pode crer, mano Bando de trouxa do caralho O Holy Christ quer falar alguma coisa comigo, velho Mandou pedir pra mim lá na parada Lá, vamos dar uma olhada rapidão Ó, esse carro tá muito rápido, velho Que isso, doido Que isso, porra Chegou com a Globo? Chegou com a Globo aqui Chegou com a Globo, ele, hein, mano É, dono de jornal agora É ele aqui, não é? Essa porra de Globo, mano Olha ele chegando aqui, mano Que porra é essa, mano? Caralho, mano Será que dá pra tu? Eita porra Que porra é essa, mano? E aí, rapaz? Caralho, comprou uma emissora, velho? Comprei a emissora, pô Tá, porra Aí sim, hein É, pô É o primeiro passo, né, pô É o primeiro passo pra comprar juiz Pode crer, pô Já tem emissora, né não, pô? Aí, caralho Rapaz, mas Belo carro, hein, velho Ah, esse carro Vou te dar um papo Esse carro é o melhor que tem, velho Puta que pariu, mano Só que o único problema é que São bairros não pagar pau, né, velho Que você copiou meu gol, velho Por que porra? Todo mundo tem o mesmo gol, caralho? O cara acabou de vir aqui com o mesmo carro que o meu Olha, mas o carro veio aqui com a mesma coisa que o meu E eu vou te falar que o meu veio a primeira importação aí, velho Ah, mas eu nunca vi seu carro Como é que eu vou saber como é que é seu carro, tio? Ah, eu já vi com ele aqui já, pô Tá doido, eu nunca vi seu carro, mano Só as rodas aqui nessa roda chumbrega, não, pô Ah, pode crer, não Mas essa roda ficou massa também Não, essa roda aí é velha Fala aí, fala aí, qual que é a parada? Então, mano, preciso te mostrar uma coisa aí que Você vai ficar feliz e vai ficar triste, entendeu? Ah, meu Deus Tem que entrar nesse carro aí da Globo? Não, então O problema é que esse carro aí não vai passar lá, não Vai ter que pro seu, velho Então, vambora lá, então Desse carro paradão aí Deixa eu trancar daqui Puta que pariu Olha a merda já, mano Já tô vendo que é dinheiro indo embora, mano Sempre quando ele vem assim, é dinheiro indo embora, velho Deixa eu tirar o carro daqui do canto, calma O que que é, irmão? Energético? Eu tô precisando de energético aí mesmo, só um segundo Quanto que tá aí? Porra, mas é o que? Importado essa porra aí, velho? Isso, pô, vem da China e passa pelo Brasil Da China? Caralho, velho Me passa aí, me passa uns dois aí, mano Dois? É, me passa também Me dá uma comida aí também? Tem mandioca Ih, rapaz Me dá aí, me dá aí Quanto que vai ficar tudo? Me dá duas mandioca aí E dois energéticos Duas mandioca e dois energéticos? Eu vou pegar ali, cara Porra, tá mentirando o cara Não consegue pegar uma parada pra vir aqui, velho Então, mas aí, você vai levar toda a comida dele, velho? Nada disso, ele só tem duas Eu vou pedir só duas É o que que você falou? O que? É bom que a polícia já tá aí, mano Puta, é que ele é varejista Quando Ele pode fazer o preço Alguém aí, ele tá querendo comprar mais Pô, mano, tá caro não, doutor? Ali na praça, você compra por Bem mais barato Mil reais a menos, aí, meu Ah, então Se ele acha que ele tá vendo a minha roupa E tá achando que eu sou rico, pô E ainda é a melhor de todas da cidade, entendeu? Pode crer Muito obrigado, aí, doutor Tá tudo tranquilo aqui Aí, aí, aí Chegou outro carro igual o meu, mano Cadê, irmão? Mil e quatrocentos é osso, hein, velho Mil e quatrocentos? Ah, tá caro, velho Você tá me vendendo a mandioca a seiscentos cada, velho Mil e quatrocentos e noventa e nove Quanto é? Que isso, velho Que ladrão tá sofisticado agora, hein, velho É, os caras não precisam nem de arma, não é? Pra roubar a mão Porra É Vou te enviar mesmo, velho Pronto Passa aí Ladrão do caralho Vai tomar no cego, velho Certinho, senhor Pode crer Essa mandioca que você tirou da onde, irmão? Cara, eu colhi ali Certinho Fritei Entendi, entendi A melhor mandioca da cidade Pode crer, pode crer Então ele vai lá na minha favela Pega a minha mandioca Frita a minha mandioca E vende pra mim Olha as ideias, mano Parabéns, irmão Tá ganhando dinheiro pra caralho Com o mandioca, hein É, pô O jogo eu ganhei dinheiro pra caralho Tá dando de ferrar aí, ó Pô, pô Daqui a pouco você não tá mais alto que nós Engraçado que ele vai na minha favela Pega a mandioca e me fode, hein É, então Cadê onde que é o local? Eu ia pegar com ele, pô Fala que a mandioca era sua, pô É, fala o caralho Cadê? Pode subir a rua da favela ali Tá, tá Porra, mano Essa emissora foi em cima da favela Que vai ser foda Emissora o quê? Foi em cima da favela Não, não Vai fazer Começar a fazer as matérias aí, pô Ih, deu ruim ali, hein Ih, o carro é igual o meu, mano Deu ruim pra caralho Aonde que eu vou? Esquerda Vamo lá, gás Vamo noci o local que essa mula tá querendo ir, mano Já sei que vai dinheiro embora, meu, velho Direita agora? Sim, pô É cassinão, velho Direita de novo Ali na... Depois da placa Stop, direita Ah, aqui por baixo Pô, tem que ter cuidado com essa porra aqui É meio tenso também, mano Motoclube do caralho aí do lado Ixi, é motoclube ali, mano É, pô Aí é tenso, hein, mano Cadê? Então, mano, é que eu vou te falar, velho Que isso aqui, pô Pô, tem duas Tem duas notícias pra te dar Igual eu te falei, uma boa tá ruim Meu Deus do céu, velho Olha Fala Então, a boa é que eu consegui Falar com a... Com o Debrecht lá Pros caras conseguirem o estádio do seu time, entendeu? Puta que pariu, velho Essa é a parte boa, entendeu? É, já tem essa aí a parte ruim com a facada A parte ruim é que foi praticamente todo o dinheiro lá que você deixou comigo Tá doido, porra Você tá ficando doido, caralho Que dinheiro todo Você não queria o estádio, não, velho Ué, eu queria o estádio Mas calma aí, tio Que porra de estádio é esse, mano? Sete milhas? É, pô Então, é porque o projeto foi igual do outro lá, entendeu? Os caras não tinham outro projeto, não, mas... Puta que pariu, velho Caralho, é onde você bota um estádio ainda, mano? Você tá de sacanagem, mano? Não, mano Não botei nada Foi os caras que construíram aqui, mano Então, tô falando Onde você botou a porra do local, mano? Ué? Você não gostou aqui, não, velho? Não, é um local bom, o problema é que, né? Não, tá, não tá ruim, não tá ruim, vai Aí é que tá, porque tem outro ali, entendeu? Um dos dois vai ser público, entendeu? Ah, entendi, entendi Aí você pode escolher, velho Se quiser ir lá olhar o outro, ver se você gosta mais Pode crer, caralho, velho Sete milhas, mano É, não tá bom, não, pô Puta que pariu, foi o dinheiro todo, mano Eu tive que completar ainda, pô Tive que completar Porra, eu nem pedi, mano Esse arrombado constrói a porra do negócio, velho Foi o meu dinheiro todo, velho Caralho Você tem que ter um estádio que eu vim bater em vocês aqui também, né, velho Não tem que ter estádio, caralho Bota estádio nisso Sete milhões isso aqui, mano Só tem lajota em volta, velho É uma porra Porque é o debrecht, né, velho Isso aqui é o que, velho Pode crer, pode crer É a única construção que estava disponível aí, pô Caralho, e essa aqui, velho É de vidro? Ué É não, pô Meteu o louco A bola passa aqui Então, mas é que se pôr grade aqui Aí o público não enxerga direito, entendeu? Entendi, entendi Porra, mano Só de brincadeira que você pegou Sete milhão nessa porra aqui, hein Eu acho que construiu Eu construí com um milhão, hein Não, então Mas é que tá Porque foi o debrecht, pô Porra, mas com um milhão Você construiu um CT, velho Então, mano Mas isso aqui é praticamente um CT junto com o estádio, entendeu, mano? Até até... Que isso não foi sete milhões isso aqui, não, tio Mete esse louco, não, velho Isso aqui não pode ser sete milhões, não, mano Não vale, não, velho Então, mas é que tá Que tem a minha porcentagem, né, velho Que porcentagem? É, lógico, pô Você acha que eu vou mandar lá pra cair, mano, lá Sem custo, pô? Ah, tá de brincadeira, tio Sete milhões e meio Você pagou quanto esse estádio, de verdade? Então, só esse terno aqui, ó E o que que tem a ver com o terno, pô? Então, pô Eu vou te apresentar o estádio novo Tá bom, tá bom Tem que pagar até pelo terno agora, né? Tá roubando uma cara dura Tá roubando Cara, eu te mostro dando foda Ih, cara Não era pra eu ter falado isso aí, não Tá de brincadeira, hein, velho Não, não Tô zoando, pô Esse estádio aí foi bem mais barato Bem mais barato Então, aí que tá, velho Quanto você acha que vale? Cara, eu vou te dar Olha só, olha só Eu vou te dar o papo Esses dias Eu vi uma notícia De algum time construindo um CT Um CT Sabe o que é um CT? De time É campo É local pra treinar Local pra dormir É não sei o que O cara fez, se eu não me engano Foi duas milha e meia, velho Duas milha e meia? Mas na onde foi isso aí, velho? É, então Mas é que tá O cara já tinha um terreno Exatamente O cara já tinha um terreno Só construiu ali Porque é campo É grama Grama é quase de graça Tá ligado? Só que fica caro pra cuidar Mas se não for a grama importada O sol queima, entendeu? Não, eu acho que vale Vamos fazer o seguinte, mano Eu acho Eu acho que vale Dois e meia aí, velho Dois e meia? Dois e meia Aí eu já fico só com cinco Na sua conta Você tá vendo que o dinheiro Só tá sumindo a sua conta, né? Ah, mas o dinheiro Foi feito pra gastar, né, pô? Tô ligado Mas caralho, velho Dois e meia ali já, hein, mano Se foi, hein? Então Dois e meia é o seguinte, velho É o seguinte, então Eu vou te fazer por dois E vou deixar quinhentos mil na conta aí Pra eu ganhar de você Na aposta, no jogo, depois Não, 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 não Nada de quinhentos mil de novo, não Agora não Ué, mas eu tô Nem tem time, não, não Nem tem time Eu tenho que treinar um time primeiro, pô Agora eu tenho um CT, caralho Eu também não tenho time, caralho Não, calma, calma Eu vou coisar um time Depois a gente coisa, caralho Pô, meu time tem um mendigo, velho Achei o cara na... Ah, então pronto É um prodígio, caralho Você achou um prodígio? Ah, então foi difícil, mano Tem que achar Só tem moleque burro no meu time, pô Aí tem que ver uns caras maneiros pra jogar Entendi, pô, entendi Tem que dar o tempinho, mano Dá pra gente fazer amistoso por enquanto Mas barato Depois... Não, tem que fazer o seguinte, velho Faz o campeonato brasileiro, pô Cadê o CBF, mano Pra organizar? Então, mas... Pontos corridos Mas eu só falo pros caras Monta o time, pô Cada time em ponto seu, pô Tem o time mecânico que quer ir jogar contra Tem o time de polícia que quer jogar contra Aí, ó Quatro times já quase, pô Aí, ó Os caras não aparecem, pô Não, mas se você marcar um campeonato brasileiro Pontos corridos Com jogos marcados Tem que aparecer, pô Senão é W.O. É, W.O. exatamente Exatamente, pô É só pra marcar certinho isso aí, pô Não sabe não, né? Pode crer que você não sabe Não sei não, pô Pode crer, pô É sério, cara Pode crer, pô Também não sei não, pô Não, tem que achar eles aí pra ver se... Entendi Sabe não É um bala do caralho Com pro real juiz tudo Se achar eles aí, você me avisa, pô Porque eu não sei Pode crer, pode crer, pô Então ficou quanto aquilo ali? Um milhão, aquilo ali? Ah, não Ficou dois, né? Ficou dois, né? Pode crer Dois milhão Dois milhão Caralho Que porra de ser tema Tá de boa, vai ter que render isso aí, véi Vou começar a cobrar dinheiro Feito um caralho Pra entrar naquela porra ali Você vai ver Que isso O ingresso do meu time vai ser dez mil, véi Pra ver Eita, pô Ah, se quiser ver os melhores jogadores do mundo Tem que ver Ô, mano, dá um papo aí Calma aí, calma aí Ô, você não tem nenhuma chave de algema aí não Que eu não sei por que eu tô algemado nessa porra aqui, não, ó Tem uma algema aqui comigo, véi Rapaz, mano Pior que não, hein, véi Porra, como é que eu vou fazer? Eu tenho que falar com a polícia? Chegar, ó Tira essa algema de mim Deve ser, véi Mas isso é o quê? É fetiche, véi? Então, vou ter que falar isso Mas na real eu não faço nem ideia, tia Não faz, véi Mas tá de boa Deixa eu ver lá Vou ter que ir lá na polícia, então Porra, bicho arrombado Arrancou o meu dinheiro já, véi É uma desculpa boa, né, véi Ah, vou ter que dar uma desculpa Na hora vem, né Vamos lá, pô Fala que foi o que tinha reto A mulher A mulher engoliu a chave Alguma coisa, né Aí dá um jeito, pô Pode ser, pode ser Véi, você vai querer olhar o outro lá pra escolher ou não? Ah, é? Cadê? Onde que é o outro? Eu vou marcar aqui Marcar no GPS Não, mas tá que aquele ali tá num lugar maneiro, pô Vamos ver o outro aí Não tá ruim, não Poderia tá pior A mulher também não tá ruim Ué, é pra trás Ah, esse aqui você fez na altitude dela, né, pô Aquelas altitudes da Bolívia, né Pode crer, véi Aqui o ar é rarefeito, hein, mano Dá pra cansar mais rápido, véi Exatamente Ficou maneirinho aqui também, hein, mano Não altão, pá Mas é Deixa eu ver É um pouquinho longe da city, né, mano Deixa eu ver É, mano Aqui é maneiro, hein Hum, aqui é maneirinho, guys É o mesmo tipo de estágio, tá ligado Só que é no mesmo lugar É, tipo, alto pra caralho, véi No lugar alto, ó Isoladão E aqui é muito fácil de roubar, mano Não vou ficar com esse aqui não, tio Já tô vendo que aqui vai dar muita merda Deixa esse aqui com um público normal mesmo, tio Tá ligado? Aqui os caras do nada chegam aí pra roubar, mano Dá fácil Ele é longe de tudo, pô É, então, mas aí Tá, mano É, sei lá, né, véi Deixa, deixa isso aqui pro povo, mano O povo se vira, tá ligado? O povo pro povo Eu vou vender pra prefeitura É, vende pra eles, mano Tá doido Aquele lá tá safe, mano Nossa, já tô com todas as ideias aqui naquele campo, véi Tem que render aquele dinheiro de volta Já vou botar a gente pra trabalhar naquele bar Marcar time Se os caras querem jogar no meu campo lá Vai ter que pagar uma taxa, tá ligado, véi Pode crer Depois você me fala o valor que você vai cobrar Vou cobrar um pouquinho mais barato lá no meu, lá, pô Ah, vai o caralho, porra Cê é doido? Desgramado Já arrancou dois milhão meus Cê tá vendo aqui O meu dinheiro tá sumindo do nada Na conta dessa porra, né, véi Tá safe É, legal Eu pensei que você ia comprar um Corolla, pô Tá andando de gol, mano Então, Corolla Corolla, o cara chegou lá Mas não, tá ligado Eu sou muito fã de Civic, tá ligado Civic Um Civic Eu não sei qual que é a marca Civic 2.0, não sei o que Com que a traseira dele é meio que um pouquinho larga Com os farols meio diferente, tá ligado Ih, rapaz É uma versão diferente do Civic, mano É aquele Civic mais esportivo, tá ligado Ah, o Type R? Pode ser esse aí mesmo Type R, eu acho Ah, pode crer, mano Esse aí é top, pô Eu posso ver que o Xinguilang lá Se ele me importa um do Paraguai, aí, mano Mas aí é aquilo, né, mano Tá ligado Aquilo é o cara Tô falando, mano Quanto que é um Civic na mão desse cara? Então Civic com a parada de um milhão Nem existe, mano Depende da quantidade, né, mano Olha a quantidade Eu quero um pra mim, porra Então, pô Mas aí é que tá Se o cara tem disponível lá, entendeu Entendi, entendi E vê aí essa parada do Civic, fica aí Que a gente vê E qualquer três milhão, né, mano Três milhão? Caralho Três milhão é aquela Ferrari Que você quer me vender, porra Você ia ganhar uma X6 na faixa, né, mano Mas... Ah, X6 Mas aí que tal O cara se escondeu, porra Que que eu vou fazer, mano O cara entrou dentro da favela lá E como é que vai descobrir quem é agora? O cara troca de cor de carro toda hora Mano, joga a bomba lá, porra Não, mas aí Como é que eu vou confirmar Que o cara morreu, porra, tu? É, então Aí você vai confirmando Exatamente Tem aquela foto E você não vai ter a foto E tal E o carro não vai vir do mesmo jeito Ah, eu te dou uma roda do carro Tá safe, tá safe Subindo aí na favela, né Subindo na favela, né Vou lá no barzinho Comprar comida Aí, cobrado Dá uma olhada lá atrás da favela Que o cara da arma tá chegando Deixa eu trocar de roupa aqui O cara da arma vai ter o cartel De buena, de buena Vamos entrar aqui, né, mano Tá de boa Caralho, por que que você tá entrando aqui? Ai, caralho Porra, velho Bate bonita aqui agora A parada, hein, velho Deixa eu trocar de roupa aqui Pra ouvir a conversa sua com os caras Batei meu carro, mano Já é Que isso, velho Vamos aqui, vamos aqui, mano Se tiver alguém investigando aqui Já era, tio Agora essa info Que dá pra pegar aqui, hein Fala, doutor Tô com fome aí, mano Que que tem pra comer aí? Pô, tem O senhor gosta de mandioca? Rapaz, depende Comprei uma mandioca ali Por 450 a cada, mano Você tá vendo pra quanto? Pô, pro senhor eu faço por 430 Você tá metendo louco, hein, doutor Mais barato, né, doutor? Não, não, não Deve ter uma tabela aí, doutor Quanto que tá valendo essa mandioca aí, doutor? Frita Se eu for na tabela O senhor vai querer me matar É 500 na tabela Uma mandioca tá 500, doutor? Ah, mas é Que a mandioca é diferenciada, né, pô? Meu Deus, doutor Pô, a mandioca tá muito cara aí, véi Ah, mas aí não é comigo, doutor Dá desconto pra esse cara aí, doutor Dá desconto Pode dar desconto aí Dá descontinha aí, pô Dá desconto? É Então tá Fazer pro senhor 250 Tá de boa, tá de boa Me dá aí, dá 4 mandioca Deixa eu ver aqui Quanto que eu posso tá pegando pra você Por você aí Me dá 10 mandioca aí E energético Tem aí, energético? Pô, vou checar aqui, pera aí, rapidinho Vê aí, vê aí Só checar aqui no estoque Ah, pra cá do cara Ai, tiozão Tá metendo louco, véi Quer me roubar na minha favela, irmão? Deixa eu entrar dentro dessa loja aqui Que ninguém me vê Rapidinho pra dar um toque no rádio E aí? E aí? Hum Cadê? Calma aí Cadê? Cadê o... Eu já comprei com o cara aqui Cadê, irmão? Já comprei a comida? O que que tem aí? Tem 10 mandioca lá no... No... No baú Na... Já vou passar aqui Só passou 4, pô Não era 10? Era 10, pô É, e energético também Tem não? Porra, que esse vendedor de merda, hein? Vai ficar um passando pro outro E não me passa nada, mano? Passar pra ele, pera aí Ah, é E quanto fica tudo aí, mano? Fica mil reais? Ah, isso aí é a amostra grátis aí Eu experimento aí Ah, porra Amostra grátis aí sim Você vai dar a amostra grátis pro cara Caralho, porra Tá dando de graça aqui Eu vou vir direto aqui comprar, hein, mano Vai comprar em quantidade aí, não vai não? Caralho Eu cobraria o número dele Ah, porra O outro... O outro cara chegou aí Conta que ficou de graça tudo Ou é que é que eu pago, mano? Eu tô querendo fazer um mercado aí depois Vai depois, entendeu? Entendi Eu sei que sabe Tu quer o dono aí do local? Se é o dono, você que resolve, mano Eu já tô pensando É pra vender pra Bola Gato lá Em quantidade Ah, e é outros 500 Aí Você tá pensando no futuro aí É com você, irmão Os caras vão pedir quentinha Aí você vai lá e entrega o bagulho Pode crer, pode crer Eu já cheguei Pronto, já comprei Que tinha que comprar Tá ligado, velho? Só sair com a comida daqui, irmão Tô safe Ah, a polícia vai abordar Vai te prender por quê, mano? Não pode entrar na favela mais não, caralho É proibido entrar na favela, tio? Fui lá comprar comida, mano É o lugar que vende essa porra, tio Alguém tá prendendo de arco aí, mano? Agora tô com comida pra caralho, velho Agora comida eu tô safe, mano Comidinha tranquilão, tranquilão, mano Alguém tá fazendo comendo? Alguém? Tá tranquilo? Safe do safe Isso vai ficar estranho agora, hein, guys Calma aí, doutor Vai encostar aqui, doutor No canto aqui, ó Vambora aqui, guys Eu vou ter que pedir os caras Pra tirar o gemo de mim, velho Isso vai ficar meio estranho Opa Só sair aqui, doutor Calma aí Calma aí Calma aí Tem que sair aqui Então, doutor O seguinte É... Não sei se você tá vendo aqui Tem umas algemas aqui no meu braço Aqui, ó Tá vendo? Aham Então, é que tipo assim Minha esposa lá Foi fazer aquele negócio, né? Tá ligado? Nananã E aí Ela foi inventar E botar a chave na boca E tossiu Por isso que ela tossiu E daquela solução Ela engoliu a chave Agora, como é que tirar o gemo, doutor? Tá difícil aqui, hein? Pô, calma aí Caralho, velho Tá tensa já Minha hora tem que matar a rave é universal aqui Sim, sim Nossa, tô sendo preso Tô sendo preso Ih, fui preso, fui preso Ih, tá, porra Aí, deixa eu tirar agora Aí, doutor Muito obrigado Tá doido Andando pra lá e pra cá Com essa algema aí, velho Tá, dois caras Tão todos me zoando, pô É o quê? Tá mentindo não Tá mentindo não Não, não, não Verdade Por que que eu ia botar uma algema, doutor? Faz nem sentido Mas é isso mesmo Mas é bom que agora Nunca mais uso algema, pô Tá doido? Isso aí é... É bom, tá ligado? É bom o que acontece Mas... Tem... Pode dar esses problemas, entendeu? Muito obrigado, doutor Bom trabalho aí Uma boa noite Ah, caramba Pronto, pronto, pronto Eu tirei algema já, velho Caralho, que bando de trouxa da pôrra, velho Já volto, calma aí, mano Isso aí Tá boa Eu até abusivo e fico igual um foguete Onde que é o negócio? Onde que é o negócio? Eu acho Onde que é o negócio? Para na direita Tá, aqui dentro, aqui? Esconde o carro É, esconde o carro aí Então, os caras achou, galera Os caras achou o local Onde que os caras Fabricam, processam Alguma coisa aqui Vamos ver aqui, mano Deixa eu botar um capacete aqui Exatamente Vou ficar andando igual o louco É ruim, gente Cadê? Vambora, vambora Não deve morar muito aqui, não Então, é o seguinte Ali do outro lado Eu tenho aquele balcão lá Tá, mas aqui é de quem? Você sabe de quem é esse lugar aqui? Então, eu acho que é deles, mano Deles quem? Do pessoal da praia Da praia? Você lembra do produto que eu te falei? Sei Tem muito desse produto Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Cadê, guys? Eu envio a dia aqui o local Calma aí, tio Vamos olhar devagarzinho Mano, o dovinho desarmado Pra cá é foda Vai, tem um carro ali Tem um carro ali, porra Tem um carro do outro lado ali Aquele outro carro de quem? Dele? Ué Que susto da porra, caralho E aí, mano? Calma aí, tô hackeando Você quer me... Dê, pô, com essa roupa aí Achei que eram os caras, velho Caralho, que susto Como é que é o vulgo do cara? Peixe Peixe? Eu já ouvi esse vulgo já, hein O último cara que usou esse peixe foi o peixe Foi um tal de peixe que usou aquilo ali? Pode crer Foi Ô, mano, tá cheio de armadilha aqui Não dá pra andar nessa porra direito, mano Cadê? Caralho, velho Os caras tão bem equipadinhos aqui, hein, mano Aqui é a produção dos caras, mano Da praia Nossa, vou armar uma parada Pra pegar esses trouxas, mano Tá vendo aqui os produtos aqui Onde que eles fabricam? Ó, certinho Pode crer, pode crer, mano Então aqui é o localzinho deles, então É Tranquilo Você conseguiu hackear aqui o sistema deles? Não, só conseguiu Tinha uma pessoa que usou Foi o tal de peixe, né? É Faz sentido, né? Que é na praia, né? Peixe, praia, pá Tá de boa Já tirou foto aqui de dentro já, né? Eu acho que já Tem que tirar foto pra gente memorizar Onde que, tá ligado? Pode ter as pessoas, entendeu? Quando a gente entrar e invadir É, eu vou Aqui é um local onde pode ficar uma pessoa Caramba, aí dentro Não, aí eles podem botar alguma coisa Aqui é um local Pelo menos, acho que é pra secar alguma coisa, ó Mas sei lá Tem umas paredes invisíveis aí, mano Sei lá Tecnologia nova Vambora Ficar muito tempo aqui dentro não Isso pode dar ruim isso aqui Vambora, vambora, vambora Mete o pé, mete o pé, mete o pé Cadê, cadê o caveira? Cadê o caveira, porra? Que porra do caveira, carai Carai, cadê o caveira, mano? Vou pegar o carro dele aqui e vazar já nessa porra, mano O bicho sumiu, velho Carai, os caras acharam massa ali O localzinho é massa dos caras, hein, tio Ó A gente vai armar um jeito de entrar ali, mano Acho que é os caras lá da praia eles falaram Vou deixar esses caras pobres, tio Oxi, porra Quase que atropelo É, tá bom Mora Dizem que tem favela Favela Tem polícia fitando nós lá, tá Lá na favela? É, lá na favela É, por causa daquele Naqueles negócio lá Vocês foram pra ter dado um tiroteio lá na favela? É, tá tendo tiroteio demais na favela Sim, sim Então a gente nem vai botar o pé lá agora Tem que esperar um pouco Vou dar uma olhada por fora pra ver se não Deixa eu ver se tem alguém olhando De binóculo, alguma coisa pra lá Vou criar um novo rádio, tá, hoje Sim, sim, vou botar um rádio novo Deixa eu te perguntar Se eu quiser um rifle de alta precisão Qual? Uma .50 Um rifle de 762 aí Com um cartucho de 40 milímetros Isso A gente não tem pra pronta entrega Mas eu boto meu escriba pra correr atrás Caralho, escriba, mano Caralho, isso é enviado de senhor aqui, tio Ah, porra Da igreja, né Pode crer, o cara tem escriba, mano Pode crer, mano Tá, porra Mas tá de boa Mas aí que tá Não tem sniper não, velho? Pra vender sniper, canhão Então, eu ia falar agora, patrão Aí já vai demais Eu ia falar agora, mano Vocês tão tendo da SLVK Aquela russa .50 Aquela nova É, porra É aquela pretona Que bicho é quase 2 metros, mano Ah, arma Isso Uma que busca 900 metros Exatamente, porra Essa que a gente tá precisando, mano É essa daí Tá legal, né Vocês tem aquela que derruba avião aí? Essa daí Essa mesmo, mano E a Rambo Rambo também Rambo, tá ligado? Rambo, é a mesma que a gente não caralha Essa M249 Eu quero aquela, velho Isso, essa mesmo Isso, essa mesmo Bom, a M249 aí seria uma boa, hein, mano Você não tem, não? Isso Seu trouxa do caralho Fala Tem, não? Tem Essa aí, eu acho que a M249 Não tem, né Pô, essa aí seria a massa pra derrubar uns L aí, velho Seria, seria, seria Não, vai com uma bota da torre Pode crer, pode crer Mas eu vou colher a arma aí Então a maior arma que você tem na M4 Aí tem M4 lá? Tem, tem Quantas M4 você tem em stock? Quanto é M4, mano Aí eu tive que ver Eu acho que sai por 350, mano A M4? 350? É uma arma que... Para aí, mano Esse é pra festa Alguma ela é uma arma que é de polícia, né Um material que a polícia utiliza Aí é complicado Você tem quantos? Você sabe mais quanto você tem? Uns 5? Não sei, eu tenho que ver Toma aí Vou ver aqui Vê, vê Dá uma olhadinha aí Que dependendo eu compro um M4, filho O bagulho é doido Essas AK aí eu vou dar pra vocês, hein, mano Parece que é feijão esse troço, hein, mano É Isso é merda A porcaria aí é ouço, mano Fala pro fabricante aí que tá valendo nada Essas AK Senão eu não compro mais nenhum A M4 é melhor mesmo, mano Eu acho que lá O único cara que vai... É porque a gente usa pessoal, sabe Entendi O único cara que vai vender lá Tem uma lá Só uma, né, velho? Municiada? Aí Eu acho que tem, eu acho que tem sim Eu tenho que ver lá Eu vou lá, eu vou lá ver Pegar a entrega dos senhores lá Tá, aí você volta aí e traz a informação Então, vamos ver certinho Demorou, demorou Vou esperar É 5, né É 5, 5 5, 5 É nóis, valeu, mano Aí, ó Quem é em cima de cara aí? Então Fala aí, então Quem é esses caras aí? E aí, patrão Mandioca jovem? É, pô, tá no barra aí Já treinando aí Que porra é essa de mandioca jovem, mano? Pô, a visão verde é um dia fazer parte Você manda os caras pra fazer as paradas na rua, é isso? Não, por enquanto eles estão treinando no barra aí, né? Entendi Tá vendendo Tá vendendo Tá vendendo, tá pegando uma visão do local É, tá vendendo mandioca já Entendi Já tá vendendo mandioca jovem, ó lá, patrão Olha pro platinado ele primeiro Tem cara de civil da porra, hein? Não tem cara não Ele é um civil filtrado e você não sabe ainda, mano Um civil filtrado do caralho É, esse e esse do meio aí, mano Qual o nome dessa porra aí, mano? Qual o nome dessa porra aí? Porra Essa porra aqui é polícia, né não, velho? Qual que é o seu nome, mano? É, Paçoca e o apelido... Paçoca? Apelido, Paçoca e nome, Xablau Xablau? Xablau e Paçoca Olha os nomes que você me nota aqui, mano Caralho, Xablau, mano O apelido, o apelido, o apelido, o apelido Puta que pariu, velho E você, ô de barbinha do caralho? Macarrão Macarrão? Porra, detesto macarrão Porra, Xablau, macarrão Vamo lá, tá só melhorando Só e você, irmão? O meu é tigrão Minha mãe do céu, velho Puta que pariu De onde que veio essa porra de tigrão, moleque? Tigrão? Tigrão? Fala o nome dos rugos dos caras Que não tão presentes no barulho Pô, você pegou essas porra no zoológico, cara? É tudo animal, velho Pô, tudo peça fina, pô Pode crer, pô Pera aí, vamos ouvir um bagulho aqui, ô Patrão Pergunta cada um aí Qual é a ambição dele de vida? O que que ele quer na vida dele? O que que você quer, irmão? Fala aí O que que você quer, tio? É É o que? Já morreu, é Já morreu, é Porra de é Fazer a favela crescer e ajudar a ir sempre Ajudar a ir sempre E fazer a favela crescer Você vai fazer o que? Vai meter a massa aí, mano? Vai construir umas casas? Pera aí, calma aí Se precisar Pode ir Ué, por que que o cara saiu do meio aqui? Pra perguntar ele Por que ele foi por último? Ficou com medo e salvação Ficou com medo Vai pular pra tu mesmo, mano E aí, o que que você acha, irmão? O que que você acha? O que que você tá querendo aqui nessa porra? Ajudar nas coisas aí Ajudar nas coisas aí? Que coisa Que coisa, irmão? Tudo que der Tudo que der pra fazer Eu tô fazendo Você faz de tudo, então? Depende, depende Ué, ué, ué Ele falou que tudo, mano Ele falou tudo, velho Tá metendo o louco, hein O macarrão É o macarrão, né? É, macarrão O macarrão escorrega Eu tô ligado, hein, tio Vai Tô ligado no teu, mano E aí, mano Que que você vai fazer, tio? O que que você quer? Ah, tô querendo ajudar vocês Mas vocês três é ajudante, porra? De pedreiro? Vocês são, porra? Pro mordono Porra, a mesma coisa Todo mundo falando Nada de... Porra, é burrice, né, mano? Se fosse inteligente Eu não tava aqui, né, velho Tá de safe Tá safe, mano Tá tranquilo, mano Vocês têm... Que idade vocês têm? Vocês são de menor, irmão? Não, né? 21 E você, do meio E você, do meio? Dois veiatura Em frente é bola gato Fala o menor do meio, aí Verdade, mano Tenho 15 15? Porra, eu outra ali Por isso que é mandioca Por isso que é mandioca Por isso que é mandioca Que pariu E você quanto, moleque? 20 Esse moleque tem... 20 Puta que pariu Tem uma pergunta boa aqui Pra lançar a boa aqui, padrão Vai, porra Tô caindo aqui O menor do meio, aí, mano Você aqui, o menorzinho do meio, aí, ó Antinado Mano, se você fosse polícia, mano Qual que seria seu nome de polícia? Não sei, mano Nome de polícia, não sei, não Não sabe, não? Fala o nome, porra Se você fosse polícia Como o nome você escolheria, mano? Não tem nada em mente agora, não Não tem nada em mente, caralho, velho Eu ouço, hein, mano Botou um cara sem cabeça aí, tio Tá boa, tá de boa, tá de boa Tá aí o nome dos vulgos Dos que faltou no bagulho, aí, ó Tá de fora, aí Marreta Marreta? Marreta? Marreta, feijão e coruja Marreta, feijão e coruja Macarrão, tigrão E... Como é que é o nome daquele cara ali? O Paçoca Paçoca Puta que pariu, velho Tudo alimento, tudo alimento, mano É só comer, só Tá de boa, tio Daqui a pouco eu volto aí Deixa eu ver o negócio aqui Mas deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou E fui Bando de trouxa do caralho E tá bom Caraca, vai no fundo lá Que porra que ela, velho Merda É só comer Manal Muito bom Legenda Adriana Zanotto